Hello, my dear student! No vídeo de hoje eu vou explicar pra você por que você não precisa ficar apenas ouvindo, 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 praticando listening por alguns meses pra depois você começar a falar inglês, tá? O que que acontece? Quando a gente é pequenininho, quando a gente é um bebê, a gente fica um tempo ouvindo o pai e a mãe, né, falar com a gente, as pessoas falando, a gente fica só no listening, porque o nosso aparelho fonador, ele não tá maduro o suficiente pra gente se comunicar na nossa língua mãe. Então a gente precisa esperar também o tempo da maturidade fisiológica. Então o bebê, ele não nasce com o aparelho fonador dele pronto pra fala. É por isso que ele escuta, escuta, escuta pra começar a falar. Agora vamos lá, mesmo que ele fique um ano só ouvindo, quando ele começa a falar, ele não fala frases prontas. Ele começa a balbuciar, a emitir sons, sílabas, palavras pra depois ele montar frases. Não é verdade? Então, existem basicamente, assim, de uma maneira bem generalista, duas vertentes nas teorias mais modernas do aprendizado do idioma. Tem aquela vertente que diz que você tem que colocar input, ficar só alimentando o teu cérebro com a informação, pra depois você falar, né, que é o output, que é tirar, né, botar pra fora. E tem uma outra vertente que é a que faz mais sentido pra mim, porque foi assim que eu aprendi inglês e é assim que os meus alunos aprendem, que é a vertente que diz assim, que você pode começar a falar desde o primeiro dia. E tem a ver com o que o Benny Lewis, que é um poliglota irlandês, ele fala vários idiomas e ele escreveu esse livro aqui, Fluente, em três meses. É óbvio que em três meses você não vai ganhar fluência de avançado, mas o que ele quer dizer aqui nesse livro é que se você aprendeu algum chanx, se você já aprendeu uma expressão naquele idioma que você tá buscando conhecer, por que não já começar a praticar? Então, é a mesma coisa, se você quer aprender a nadar, você não vai ficar lá meses e meses vendo alguém nadar. Você vai entrar na piscina e vai começar a treinar o movimento. Então, aprender inglês é a mesma coisa. O meu marido tá aprendendo o alemão e outro dia ele tava assistindo a uma aula da professora ensinando chanx em alemão, dizendo bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é... E eu falei, olha que coisa mais fantástica. Eu posso começar a treinar o alemão desde o primeiro dia. Então, se eu aprendi a falar bom dia em alemão, né, que é Göttenmorgen, acho que é assim, tô treinando a pronúncia ainda, né, Göttenmorgen, pra que que eu vou ficar seis meses ouvindo o Göttenmorgen se eu posso já começar a treinar mesmo que a minha pronúncia não esteja perfeita? Porque eu vou aprender como uma criança. Eu vou aprender da maneira intuitiva. Eu vou treinar a minha pronúncia, eu vou treinar esse chanx até ele ficar, ó, perfeito. Então, se eu fico seis meses só ouvindo, eu tô atrasando a minha fluência em seis meses. Porque eu posso, enquanto eu tô colocando informação no meu cérebro, eu posso tirar essa informação, praticar essa informação. Isso tem tudo a ver com a questão do vocabulário ativo e vocabulário passivo. Se você ficar muitos meses apenas colocando informação no teu cérebro sem praticar, você vai ter um enorme vocabulário passivo, que é aquele vocabulário que você consegue entender quando você escuta, talvez você consiga entender quando você lê, mas você não consegue comunicar, porque você não pegou essas expressões, esses vocabulários e praticou de maneira a trazê-los da sua memória passiva, né, pra aquela memória ativa, que é aquele vocabulário que você usa no dia a dia. Então, a escolha é sua, o que você prefere, né, ficar só colocando informação, colocando, alimentando, alimentando o seu cérebro com informação, pra depois de um tempo você começar a se arriscar, ou aprendeu, praticou, aprendeu, praticou, aprendeu, praticou, e aí você vai lapidando, você vai melhorando. É igual um atleta que ele vai treinando aquele arremesso até chegar na perfeição. Ele não precisa ficar só olhando, ele precisa botar o time em campo e praticar, porque é por meio da prática que você vai ganhar fluência na fala. Tem aluno que reclama, ah, Tite, eu sou bom pra entender, eu sou bom pra leitura, mas eu não consigo falar. Por quê? Porque isso tem tudo a ver com o que eu vou entregar pra você no outro vídeo, que é a diferença do vocabulário ativo pro vocabulário passivo. Então, se você quiser aumentar o seu vocabulário ativo, comece a falar inglês a partir de hoje. Ok? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha feito sentido isso que eu tô falando pra você. Você já é um adulto, teu aparelho fonador já tá maduro, então você não precisa ficar esperando muito pra treinar a fala. Fala errado, pronuncie errado, eu nem sei se eu falei bom dia em alemão do jeito certo, mas eu sei o seguinte, que daqui a um tempo vai tá fluente. Por quê? Porque a prática é a mãe da maestria. Isso é tudo por hoje, se você gostou dá um like e continue me acompanhando nas outras mídias, no rotadafluência.com e eu vou ficar por aqui esperando você pra mais um vídeo super legal. Ok? See you soon for another video. Bye bye! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus